Aqui... Ahá! Mano! O menino é um menino puzzle, tá ligado? E aí galera, beleza? Aqui é o ArtRacer e a gente trouxe mais um vídeo. O vídeo é o seguinte AQUELE NIVEL DE NOVO É um mapa de Minecraft. Só que o nome é AQUELE NIVEL DE NOVO. E eu não sei o que é isso, tá ligado? É tipo um mapa de puzzle e... coisas legais. Mentira, eu não sei nada do mapa, mas vamos jogar, ok. Então começo de Natal, né? Uma das mais bonitas do mundo e vamos começar o mapa, ok. Fácil, não é? Esse corredor é zero. direta para um novo nível. Tenha cuidado. Ok. Estamos no mapa. Simples, tá? Tem uns itens. Deixa eu aumentar o som pra ver se tem algum barulho que eu possa me entregar. Uma alavanca. Bloco de ouro. Fácil, fácil. Primeiro nível, fácil, né? Um cara resolvedor de níveis como eu, né? Fácil. Onde está? Nível 2. Já olha meu inventário primeiro, né? Porque pode estar aqui Fornalha. Alavanca. Fácil, fácil. Ô! Fácil. Mapa fácil, né? Na minha cabeça... Fácil! Mano! Fácil! Caraca... Galera, esse mapa está muito fácil, velho. Tá, beleza. Escondido. E... Vai começar, vai começar. Vai começar com a chorrada. Olha, deixa eu olhar tudo novo. Cara, tem esses blocos aqui, tá ligado? E esses blocos aqui que vão me pegar, entendeu? Esses blocos é os que vão me pegar. Ó! Hi! Oi, olá, tudo bem? Você conseguiu? Haha, sabia. Fácil. Olha, vai ficar tão difícil. Olha pra ele. Caraca, fica até com medo, mano. Tem que olhar pro cara, velho. Que merda foi essa, velho? Que merda foi essa, velho? Que comando é esse? Slimeo, me explica isso aí. Tá, vamos lá. Passe, a porta está aberta. Ó... Na vida... Quer dizer, Naruto... Naruto... Me explicou que quando a... Não, foi o Kakashi explicou, né? Quando a isca é óbvia, não a pegue. Tá bom? Eu tô indo, mas... Ó... Ó... Tá safado, tá safado. Ah! Tá, 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 peraí. Passe aí! Trouxa! Tá chegando só o quê? Respeita aqui o match do parkour. Pule alto. Tá, pule alto. Ei, eu tô com fome pro jogo. Dá comida aí, jogo. Poção. Ah... Tem que fazer poção. Ah... Isso aqui é comigo mesmo. Claramente, eu não sei fazer poção. Mas, beleza. Vamos lá. Deixa eu ver como fazer isso aqui. Poção. Fund nether. Pra deixar a poção estranha, né? Se eu errar... Errei, tá bom? Sou humano. Humano erra, tá ligado? Todo mundo erra, todo mundo aqui é humano. Por favor, eu não posso errar, tá ligado? Estou rezando aqui. Cara, eu nem sei quantos níveis tem esse mapa. Vai na poção aqui já. Vai. Cara, eu não sei nem por ser o glowstone. Eu sei que glowstone aumenta o efeito, né? O nível do efeito. Mas será mesmo por esse glowstone? Eu não sei. Porém, estou com medo. Estou até abrindo o glowstone aqui. Vai ver quantos níveis tem o mapa, tá ligado? Fico com medo até. Tá, vamos continuar. Ó, super salto, 3 minutos. Cara, eu não preciso fazer glowstone. Mas vamos fazer. Vamos aumentar o efeito da poção, né? Então fazer não é bom fazer, tá ligado? Vai fazer, é melhor não arriscar, tá ligado? Deixa eu ver se eu fiz certo a poção. Antes de a poção ficar pronta. Cara, acho que eu fiz certo, né? Acho que eu fiz certo, fiz certo, fiz certo. Pronto. Um minuto e meio, super salto nível 2. Ah, eu precisaria de nível 2. Ele não aumenta nem da poção. Ele aumentou o nível do poder da poção. Show. Vai. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Nível 8, sobrevive. Você pode quebrar os blocos. Você apenas pode quebrar esse bloco com a lã cinza. Com a lã cinza. Então, adventure. Tá, tem lã cinza aqui, tá ligado? Os vizinhos estão descendo um soco no martelo, tá ligado? Tá, lã cinza. Isso aqui é... Eu tenho que achar lã cinza, será? Ou eu posso quebrar na lã cinza? Deixa eu ver. You can break... Você pode quebrar apenas os blocos... Ah, eu posso quebrar os blocos com a lã cinza. Cara, isso é lã cinza! Ou é que é lã cinza? O que é lã cinza pra vocês, galera? Fiquem a dúvida. Pra você. O que é lã cinza? Não é a placa, não. Hã? Quebra a placa. Ah, é isso aí mesmo. Ah, eu posso quebrar se eu tiver em cima da lã cinza. Mas eu tava ali do lado. Não pega ali do lado? Em cima. Em cima da lã. Mas eu tava aqui, da lã daqui. Cara, que jogo errado, tá ligado? O jogo tá errado. Eu tô certo. Falo mesmo. Tá, eu tenho que craftar o quê? Um bloco de ferro? Um iron. Um iron. Tá bom, um iron. Tá, vamos fazer aqui. Já tem que fazer tempo aqui, né? Vamos não fazer merda, tá ligado? Cara, tem que estar exatamente aqui. Que injusto. Mas não tá errado. Quero apatar o efeito ali também e eu quero nem saber. Cavão, cavãozinho. Quebrei aqui. Tranquilo. Ó. Tranquilo, tranquilo. Bota aqui na faunalha. Tá, eu boto aqui na faunalha. Isso aqui... Na verdade, nada. Primeiro tem que fazer picareta. Picareta de pedra, pronto. Sem picareta de pedra, é só quebrar isso aqui e pronto. Temos aqui nosso ferrozinho. Show. Vamos lá mais fácil até agora. Mentira. O mais fácil foi dar... Primeiro, segundo, terceiro, até o quarto. Na verdade, tem que olhar pra picada também foi fácil. Só olhar pra picada... Já tinha descoberto na frase, tá ligado? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Mexe. Fácil. A passagem secreta. Opa! O que é isso? Já... Já imaginava que eu tenho a passagem secreta por aqui, né, velho? O mestre. Ele imagina a passagem secreta que eu não tenho. Sinta lá, abrindo, galera. Vai pro lado esquerdo. Pra não pegar o aumento de subtítulos. Fácil, né? Tá. Nada aqui. Opa. Ah! O que aconteceu? Tá, levitação. Vou ter que ser o Harry Potter. Agora vai. Tã... 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 Passei... Nossa Senhora, eu fico até com medo disso aqui. O que aconteceu com o mapa? Devolve meus itens! Senhor, o mapa, devolve meus itens! O que você acha que é? Tá, tá, tá. Tem mais aqui. Opa! Meus itens estão aqui. Tá bem. Não vou ficar triste. O que o mapa quer? Eu não sei o que o mapa quer. Eu não sei o que o mapa quer. Eu tenho que saber decorar o que era. Aqui. Fornalha. Errei. Ah! Errei. Ah! Aqui. Ahá! Mano! O menino é um menino puzzle, tá ligado? Capacete VR. Como assim? Tô até com fome. Tô com a... É... Pra não ficar com a mochina aqui. VR Helmet. Ok. Botei. O... O que tá acontecendo? Eu vou dizer que é onde? É... Bloco de C... Terra Coda de Ciano? Terra Coda de... Que que tem Terra Coda de Ciano? O que que é Terra Coda de Ciano, velho? Terra Coda... Terra Coda de Ciano? Tá. Temos um puzzle aqui que não vai ser fácil. Primeiro que não faço ideia nem que é Terra Coda de Ciano, tá ligado? Temos um VR aqui. Terra Coda de Ciano, velho! Mano, alguém me disse que é Terra Coda de Ciano. Aqui. Ai, merda. Que que eu fiz? Por que, Deus? Eu tava na fase final! Não! Não! O mapa! Não, eu tava no final. Caguei pro mapa. Cara, eu tava no final! Cês viram? Eu botei com a base de porquê. O mapa me enganou. Ele falou obrigado. Tava aqui. Tá bom? De nada. Ah! Eu botei feliz do mesmo jeito! O final mesmo! Não tem nenhum fogo difícil de nada. Caraca, cara! Fazer um fogo difícil aqui eu ficaria feliz. Fiquei até triste, mano. Mais uma, amigos. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal. Valeu, galera! Beijos! E até mais! Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock. Jingle Bell Dream, Jingle Bell Dream.